Olá, meu nome é Pedro Luiz Etchel e esse vídeo faz parte da matéria de Teoria dos Grafos, curso de Ciência e Computação da FURB, e eu vou trazer um pouco sobre busca em grafos, mais especificamente busca em profundidade. Então, o que é uma busca em grafos? O que ela faz? Ela examina vértices e arestas de um grafo, onde inicialmente cada vértice do grafo é classificado como não visitado, e quando eles são explorados, eles são classificados como visitados. Isso serve para verificar quais vértices são alcançáveis, partindo-se de um vértice inicial, e se algum ponto ou algum vértice está presente no grafo ou não. Lembrando que a busca pode ser feita em grafos dirigidos ou não dirigidos. Algumas das aplicações mais básicas que a gente pode observar é em um jogo de xadrez, por exemplo, onde os vértices são as posições das peças e as arestas são os movimentos que podem ser feitos, os possíveis movimentos. Ou encontrar a saída de um labirinto, onde se verifica, a partir de um ponto, um ponto A ou um ponto C, quais os caminhos possíveis que o caminhamento pode ser feito e para onde ele pode ir depois, ou seja, verificar quais são os caminhos sem saída e qual seria o caminho para a saída. Outra aplicação é nos robôs aspiradores de pó. A gente pode ver nas casas, ele encontra o móvel, ele tem que voltar ao ponto anterior e, dali, continuar explorando o ambiente até completar toda a sala ou quarto, por exemplo. Outras aplicações na área da programação, da computação, na matemática, são em compiladores, detectar deadlocks e outros problemas que envolvem análises combinatórias. Então, partindo um pouco para o que a gente quer nesse vídeo, que é a busca em profundidade em gráficos, ela vem do inglês Deep First Search, DFS, que tem a principal característica utilizar a recursividade como guia. Então, a recursividade é a chamada da mesma função diversas vezes, utilizando o que a gente pode dizer de pilha implícita. A ideia do algoritmo é explorar todas as arestas adjacentes a um vértice, até o fim. Ou seja, quando ele encontra esse fim, ele vai voltar a fazer um backtracking, fazendo o processo novamente para os novos vértices. a gente vai ver isso em um exemplo aqui para frente. Cada vértice, inicialmente, é marcado como visitado, no nosso sub-algoritmo ele vai ser pintado de branco, para exemplificar. Então, no início, como mostrei no início do vídeo, todos os vértices do grafo são brancos. Quando um vértice é visitado, recebe um tempo de abertura e é marcado de cinza, quando ele é visitado pela primeira vez, e quando todas as arestas ou vértices adjacentes a ele forem visitados, ele vai receber um tempo de fechamento e é marcado de preto. Então, a gente vai aplicar esse algoritmo, que inicialmente pinta todos os, aqui nas linhas 1 e 2 de DFS, vai pintar todos os vértices do grafo de branco. Vai iniciar um tempo zero, esse tempo vai ser um tempo de abertura, D, e um tempo de fechamento, F, que os vértices terão. E para cada vértice presente, a gente vai aplicar essa fórmula, essas duas linhas de código aqui. Se for branco, ele vai aplicar o DFS visit, que é a função recursiva. O que quer dizer isso? Ela vai chamar ela mesma aqui dentro na linha 6. Primeiro, o vértice vai receber a cor cinza, ou seja, ele foi visitado. Já que ele é branco, ele vai receber cinza. O tempo vai ser incrementado em 1, vai receber um tempo de abertura que foi incrementado. E aqui na linha 4, cada vértice adjacente a este, vai receber um DFS visit se for branco. Ou seja, se ele não foi visitado ainda, ele vai receber a cor cinza e vai ser feita toda essa função novamente, até chegar no fim. Quando todos os adjacentes terminaram, ele vai receber a cor preta e vai receber um tempo de fechamento. Vamos ver isso em um exemplo aqui. Então, esse é um grafo que eu desenhei, bem simples, é um grafo dirigido. E a gente vai usar a ordem alfabética para percorrer esses vértices aqui. Então, a gente vai começar do A, a gente vai aplicar o algoritmo e vai ter um vetor de roteamento com os valores. Então, cada vértice tem um pai, que é quem visitou ele, um tempo de abertura D e um tempo de fechamento F. Começando por A, A vai ter um tempo de abertura 1, porque ele está nesse campo aqui, na linha 2, ele vai ser pintado de cinza e vai observar quais são os adjacentes A. O adjacente pela ordem alfabética é o B. Então, B vai receber a cor cinza e vai receber o tempo de abertura 2. O próximo, aqui vocês podem observar que ele tem como adjacente A, C e G. Então, como A não é branco, ele pergunta aqui, B, para cada vértice adjacente é B. Então, se é branco, faz o DFS Visit. A é branco ou não é branco, então ele volta para cá, ele vai para o próximo na ordem, que é C, vai aplicar o DFS Visit em C. Novamente, pintar ele de cinza e receber o tempo de abertura 3. E assim, nós vamos visitando o resto do grafo. Vai perguntar para A, se A é branco ou não é. O próximo adjacente, na ordem alfabética, é o E. Então, desculpe, é o D. Então, ele pega o D, aplica o tempo de abertura, que agora é 4 em D, e continua percorrendo o grafo. Ainda a gente não executou o backtrack, que a gente ainda está aplicando novos DFS Visit aqui. Vai pintar o E, que é o adjacente. E, neste momento, o E vai ver aqui, para cada vértice adjacente. Não tem nenhum adjacente, ele vai pular direto para a linha 7. Vai pintar ele de preto. Pintando ele de preto, ele vai receber o tempo de fechamento, que é 6. E, agora, ele volta para D, que é a pilha implícita que foi citada antes. D vai continuar do ponto onde parou, para cada vértice adjacente em D. Já foi para o E, o E voltou para cá. Agora, o D vai explorar o próximo adjacente, que é o G. O G automaticamente recebe como pai o D, e o tempo continua a ser somado. O tempo 7 de abertura. O D, vocês podem observar, que também não tem nenhum vértice adjacente. Vai ser pintado de preto. Vai receber o tempo de fechamento, 8. Volta para o D. E, assim que o D observa que ele não tem mais nenhum adjacente branco, ou seja, não explorado, ele volta para o C. Neste momento, o algoritmo está no vértice C. Vai verificar. O A já foi verificado. O D já foi verificado. O E já é explorado, ou seja, não é branco. Ele vai para o F. Pinto o F, foi explorado a primeira vez, pintado de cinza. E, novamente, tempo de abertura, 10. Sempre incrementando 1. O F não vai ter adjacentes, porque o E já está pintado. É pintado de preto. Volta para o C. O C verifica que não tem mais nenhum adjacente não visitado. É pintado de preto também. É sempre incrementando o valor do tempo. Então, o tempo de fechamento, 11. Vai voltar para o B, que vai ser fechado também, já que não tem nenhum adjacente para ser pintado. Vai voltar para o A. E o A, por sua vez, vai conseguir explorar o H, que ainda não foi explorado. Então, o H vai ter o tempo de abertura, 14. Como o H não tem nenhum explorado para ser visitado, ele vai ser pintado de preto. E vai voltar para o A. Que vai ter, finalmente, seu tempo de fechamento, 16. Assim, esse é o resultado final. Cada vértice vai ter um pi e um pi, um tempo de abertura e um tempo de fechamento relacionado a cada um desses vértices. E a gente acaba por aqui o vídeo com esse resultado final. Obrigado.